Você me vira cabeça, me tira do sério Te traz planos que um dia eu fiz pra mim Me faz pensar que a vida é assim Eu sempre vou em volta dos teus braços Você não me quer de verdade No fundo eu sou tua validade Eu vivo seguindo teus passos Eu sempre estou preso em teus laços É só você chamar que eu vou Por que você me dá em volta de um vez Por que não me libertam essa tocha Por que não me libertam essa tocha Mas tem que me prender Isso é de ti Só pra me deixar Eu amo você Só pra ter alguém Você não me quer de verdade No fundo eu sou tua validade Eu vivo seguindo teus passos Eu sempre estou preso em teus laços É só você chamar que eu vou Por que você não me libertam essa tocha Por que não me libertam essa tocha Por que não me libertam essa tocha Por que não me libertam essa tocha Eu sempre estou preso em teus laços 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 Eu sempre estou preso em teus laços